Agora terminamos a reunião com a participação do presidente Lomban e do Vilalva. Lomban é o nosso presidente da Federação dos Anílios da Bahia. Vilalva é o secretário de desenvolvimento de Camassari. Nós levamos uma boa notícia para Camassari, para o prefeito Elinaldo e para a Bahia. Nós fizemos um acordo e o presidente da Petrobras concordou em adiar. A partir do dia 30 de junho, 120 dias, a hibernação, ou seja, a parada da produção da empresa, para que se possa estudar o assunto. Eu ontem já estive no CIMATEC, e o CIMATEC vai entrar na setora LVM, e exatamente a prefeitura de Camassari, que nós todos vamos lutar para encontrar uma solução que preserve esse equipamento tão importante para a Bahia e preserve os empregos. Agradecer ao deputado Aleluia pela chance que a Camassari agradece. Saímos daqui felizes pelo resultado de hoje. E também agradecer ao presidente Leonardo Bono, sempre presente aí com a gente, com a Sagina. Os dois, como um assunto convergente, que certamente é, todos nós podemos, obviamente, somar e encontrar a solução. O importante é que nós estamos à disposição de conversar e buscar soluções. Soluções que deixem a favela com alternativa viável, que não só preserve o desemprego, mas que preserve o encadeamento produtivo, que é tão fundamental.